Vamos trocar de assunto, falar do tempo agora, Camila. Tem gente trabalhando, a gente viu bastante movimento aí voltando para a região metropolitana, inclusive, mas muitos ficaram no litoral, né? Muitos ficaram e outros estão indo no contra-fluxo, né? Tem muita gente que saiu ontem da capital, tem gente que está indo hoje curtir as praias. Então vamos dar uma olhadinha na previsão para os próximos dias? A gente começa pelo litoral norte. Em Shangri-La, a gente tem amanhã e quarta, olha só, tempo seco e temperaturas altas, ótimas para quem está na praia, né? Mínimas em torno dos 18 graus, máxima de 28 na quarta e na terça chegando aos 29 graus. O vento deve ser mais intenso nos fins de tarde, viu? Em São Lourenço do Sul, na Costa Doce, a gente tem uma terça-feira também bem ensolarada, olha só, temperaturas entre 21 e 29 graus. Na quarta, máxima de 28 graus. Lagoa, calminha, calminha, vento em torno dos 22 km por hora na quarta. Na praia do Cassino, em Rio Grande, no litoral sul, a previsão também é de sol, tempo seco nos próximos dias, as temperaturas ficam entre 21 e 29 graus também. Na terça, vento de 15 km por hora. Na quarta, de 22 km por hora. E aqui o mar fica um pouquinho mais agitado, mas é pouca coisa também. Não esqueça do protetor solar, porque vai ser mais, olha, alguns dias de radiação ultravioleta, muito alta, com índice extremo no estado. A gente costuma brincar aqui, né, que é um índice ultraviolento. A recomendação é usar protetor solar, fator no mínimo 30. A previsão para os próximos dias eu te conto depois. Até daqui a pouco, Camila. A falta de segurança é destaque nos jornais desta terça-feira, aqui no Rio Grande do Sul. Vamos começar com a capa da edição de hoje, de Zero Hora, crise na segurança. Tem Ronei Júnior, que acabou morrendo, com envolvimento também de menores de 18 anos. Na capa de Zero Hora, alguns destaques da reportagem de hoje. A opinião da colunista Rosane de Oliveira. O secretário precisa reconhecer que será necessário nomear mais policiais. Revisão da lei de execução penal do Diário de Santa Maria. Também a foto da fachada da boate que... Incêndio completa amanhã, três anos. Vamos ver agora a capa do pioneiro, o jornal da região da...